Música Devagarzinho, apassadinho, devagarzinho Apassadinho, vai Mais um, devagarzinho, pode ir, eu tô pertinho aqui, não se preocupe não Gabriel, eu tô caminhando, meu filho Pronto Vamos apassadinho Vai dar certo Mais um Agora vamos fazendo um giro Vamos fazer um giro pra cá Não, pode ser soltado Mais uma passadinha, vai Mais uma passadinha Mais um Não precisa passar da porta Eu não sei manusear muito aqui não Mais uma passadinha Pode se firmar aqui. Mais uma firmadinha. Esses filhos não estão correndo, não. Estão, mas é assim mesmo. Não pode voltar muito não, porque senão a senhora não aguenta correr. Tem que ser devagar. Um desliz. Agora uma passadinha. Se você ficar de olho. Se soltinha, pode ver. Eu estou pertinho. Uma passadinha. Aí consigo caminhar. Lógico, lógico. Deixa eu voltar a outra. É o problema que tem para comemorar. Comemorar. Uma passadinha. Não, ainda não. Diriga a televisão, muito bom. Dá certo? Não precisa ter medo não, não se preocupe não. Botou aqui pertinho. Dá certo. Aquela caminhadinha básica, pode ir. Isso. Eu acho que dá de novo até para o interior, agora de pé. Por quê? Porque na pista é lisinha. Vai segurando, Gabriel. Ora, vai se bora. É. Mais uma passadinha. O Galo, ó, o Galo cantou. O Galo cantou e mais uma passada, bora. É, quando chega essa idade fica igual a ser criança de novo. É, dá. Ah, mais uma passadinha. Esse aqui é o joelho que dói, não é o direito? É. Vai dar certo, bora. Isso, mais uma passadinha. Mais uma passada, bora. Mais uma, né? A Dinasa não tinha bateu ou eu estar aqui? Aham, olha aí. É. Este remoto no filme. É, nos vídeos. É, Dinasa, um abraço para você, viu? A Dinasa é a mãe da Rosinha. Vamos lá, mais uma passadinha. A senhora pode ficar mais aqui em troço. Pode vir mais. Pode dar mais uma passada sem movimentar. Isso. Olha aí. Aí. Agora vai mais uma rondadinha, ó. Ó. As passadinhas pequenininhas. Olha aí. Na minha velhinha, caminhar de novo. Mais uma passadinha. Mais uma. Isso. Pode ser as passadinhas pequenas, não tem nada, não. E o joelho está doendo muito? Não, não vai não. Não vai não? Uhum. Tá bom, bora caminhar mais. Vamos botar ali, sentir aquela porta ali, vamos. Dá uma caminhadinha. É porque esse negócio aqui é novo, ainda não foi... Ele ainda não está muito treinado a andar. E tem que afastar mesmo aqui, bora. Cuidado no barroar os eletrodomésticos. Isso aí, sim. Senhoras e senhores, amigos e amigas, eu vos ensino Maria das Neves Ferreira a caminhar novamente aqui nos recintos da família Lanchis. Agora ele vai ter mais espaço. Vamos caminhar mais. Agora vai fazer com o gizal. Isso. Agora está mais. Vamos. Deixa eu ficar retinho aqui. Olha aí. Pode ir. Isso. Pode ir. Eu estou pertinho aqui. Eu estou com as observações. Sozinha, sozinha, sozinha. Olha lá. Eu estou com as observações. Meu Tixinha, dá para eu correr e volto. Não dá para eu correr? Não, mas tem que ser devagarzinho. A senhora está voltando a caminhar bola. Aí a senhora não pode correr ainda, não. Você quer fazer atrás de mim? Não. Gente, está um pouco escuro, porque o botão está fechado. Ele está na cidade, na casa da minha irmã. A mãe me passou alguns dias aqui. Deixa eu ligar aqui. Não, quase não mais. Aí a mãe foi no médico, fez as consultas, tomou os remédios, injeção. Vai ter que fazer o retorno sexta-feira, não é mãe? É, sexta-feira já tem a injeção para amanhã. Isso, vai tomar uma injeção amanhã. Amanhã é em casa mesmo. Pronto, aí sexta-feira faz o retorno. E o mais importante é saber que a senhora está voltando a andar aos poucos. Tem que ser devagar, não precisa correr agora não. Correr só dá uns três, quatro dias. Aí esse carrinho aqui não vai nem na conta da senhora. A senhora vai correr, vai na frente dele já. Vai dar certo? É, meus amigos, muito obrigado a todos. Muitos amigos e amigas assistem o vídeo. Na cidade, nesse barulho, né? Mais claro. O cenário do interior é totalmente diferente. Todo respeito da cidade, sabe? Às vezes as pessoas perguntam como é que está a saúde da mãe. Ela está aqui. A cadeira está lenta, além de modas. Continua usando, porém está com a melhora, graças a Deus. Está com a melhora, gente. Como está vendo aqui no vídeo. Eu sempre gosto, assim, nem de mandar mensagem. A pessoa manda, eu escrevo ali, está bem. Mas melhor assim, mostrando no vídeo, porque as pessoas, os amigos e as amigas que gostam da mãe, né? Já vendo o vídeo, como é que está o andamento da saúde. Quero agradecer nesse vídeo. Olha, olha, está voltando até o sorriso. Isso é muito bom. Quero agradecer nesse vídeo aqui, a minha amiga Raindo, lá do Açaí de Casa, lá do Paropebras, Pará, lá do Pará. Ela que mandou aqui 200 reais aqui na contribuição para a mãe. A gente já usou na consulta, já repassei lá para a Tonha, minha irmã. É com a gente ter gravado o vídeo, mas já usamos, foi na consulta. Minha amiga Raindo, um abraço. Já convidado aqui os amigos desse momento que estão assistindo o vídeo aqui, aí da região do Pará. Quer tomar aquele açaí respeitado, é no açaí de casa da nossa amiga Railda. Eita, mulher, um abraço em breve. Eu pretendo estar indo para o momento dos açaí aí, viu? E, mãe, eu acho que aqui tem uma descida. Eu acho que nós vamos fazer o giro. Agora a senhora tem que aprender a manobrar a sua ferramenta de caminhar. Eu quero aprender a descer. Ah, a senhora quer descer para cá? Então, mãe, vamos seguir até em frente. Não se preocupe, não, porque aqui você está segura. Agora que vai embalar. Vai dar certo agora correr. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Vai descendo. Vai descendo. Manda oi, vai, vai descendo. Vai descendo na guerra da neve. É primeiro patente. É o segundo degrau. Vamos lá. É, eita, meus amigos. Começou aqui as passadas da vida, viu? A gente... A gente... Está nessa porta? Desde cedo é confinado a aprender a caminhar. Chega uma certa idade. Tem uns problemas de saúde. Depois volta a aprender a caminhar novamente. Mas isso é muito bom. É sinal de que está dando tudo certo. Até as pessoas vão perguntar, cadê minha irmã? Minha irmã está lá no restaurante. Os meninos agora estão com um restaurante aí. Batatas do Doflex aqui em Espernatina. Quando os amigos vieram visitar. Agora eu já vou levar lá para o Batatas do Doflex. Aquele almoço delicioso da hora lá com os meninos. E, mãe, eu acho que... Deixa eu ver para cá. A senhora quer ver o parão do tempo? Corra o rentinho bom mesmo. Corra o rentinho bom? Uhum. Deu uma hora do tempo. Tem que ficar aqui porque se tem um gatinho sem se escorregar. Não, não cai não. Abre a água. Uhum. A de rá para beber. Água para beber. Porque, senhoras e senhores, a mamãe nesse momento vai olhar aqui como é que está o tempo. Só lembrando que o tempo está nublado, viu? Está. Está nublado. A qualquer hora pode vir aquela chuva. Olhando o tempo. Está rindo de jeito de esperar só para serviço. Não, mas dá certo. É porque, às vezes, a gente vem... Aí não tinha dado certo esse negócio aqui, esse andar já. Senhoras e senhores. Gente, a mãe está um pouco assanhada porque ela estava deitada. Não vamos olhar para esses negócios, não. Você é maior de velho. Não, a senhora não está velha, não. Aê. Eu não fico só aqui. Pronto, ficou. Olha aí, gente, que bacana. Soltinha. Eita, maravilha. Olha para cá. Isso. A minha velha até é nova. Quer dar, mano? Não está doendo o joelho, não? Não. Está, não? Não. Pronto, a senhora vai voltar a andar. Amanhã é só questão de paciência, de tempo. Com fé em Deus, a senhora vai ficar boa porque, nesse momento, são muitas as irmãs, os irmãos nas igrejas, fazendo oração, botando a senhora nas suas, nas orações, para que a senhora volte à sua saúde normal de novo, que a senhora volte a caminhar. Muito obrigado a esses amigos e amigas que continuam aí, que fazem as orações para a minha mãe, continuem fazendo as orações, porque Deus é maravilhoso, Deus está à frente de tudo e, a qualquer hora, a mãe vai estar novamente caminhando, fazendo suas atividades, porque ainda é uma senhora jovem. É, ficou pensativo, mas faz parte, viu? Não se preocupe. Tá bom. Tamo junto. Tamo. Tá bom? Tá. Tá bom? Terreiro bonito. Terreiro bonito. Tamo com os capinais de novo, viu? Tá. Ei, mas nesse terreiro passa o carro, passa o carro, passa o carro, passa o carro. E eu pensei que estava no breu preto, mas não está, não. Não está de quê? No breu preto. Ah, não. Aqui é calçamento. Em breve, em breve, vai ter o breu preto. O breu preto. Quer rimar um pouquinho? Pode rimar um pouco. Olhando um pouco a rua, a movimentação. O canto dos pássaros ali, os ventes e vi estão fazendo a festa, viu? É o dia todinho. É o dia todinho. É a alegria, a liberdade dos pássaros. Estão perto de uma galinha na janela que tem ruritinho, sonho e toda a coisa tem. Tá certo, meus amigos. Amigos, aqui foi mais um vídeo para o canal, agradecendo a todos os nossos amigos e amigas. Você que estava com saudade da minha mãezinha. É também preocupado como estava a saúde. Tá melhor, né mãe? Graças a Deus. Estou melhor, graças a Deus. Tomando agora os medicamentos, fazendo as consultas, tudo direitinho. Vai dar tudo certo. E aí é só questão... Mas não há tempo eu tirei esse rinho para ir para este homem. Pronto. Mas é assim mesmo. Tudo é na hora certa, viu? A gente falou, queria. A senhora disse que ela não queria vir, mas graças a Deus a gente convenceu. E agora é tomar os medicamentos certinhos, tomar as injeção. Se for preciso, se ele passar para fazer fisioterapia, vamos fazer as fisioterapias. O mais importante é saber que a senhora vai ficar bem, vai voltar a andar novamente. E assim, está lá na sua casinha junto com nós, junto com seus gatinhos. É só alegria. Tem um dia de um gatinho, a noite toda e eu chamo, Chaguinho. Quando eu chamo, ele se cala. É, mas não é os seus não, viu? Os seus estão muito bem cuidados. Agora mesmo comprei um monte de ração e levei. E almoço, janta e ração. Está muito bem cuidado, viu? Não se preocupe. O mais importante desse momento é a sua saúde, viu? Chaguinho, eu te mandado para fazer isso em casa. Faço. A panha é minha rede do chão. Não, não tem rede do chão, não. Está tudo junto, já limpamos tudo lá. Está tudo limpinho, tudo organizado. Não, meu filho, é a caixa de pano de sugar. Sim. Está debaixo da mesinha do teu pai. Isso, foi tirado. Porque eu sei que o cupim já deu de garra. Aquelas coisas que estavam ali, nós já tiramos tudo e botamos tudo para dentro de casa. Não se preocupe, não, viu? Aquelas coisinhas que estavam na casa de palha, a gente organizou tudo. Tá bom. Viu? Pode ficar tranquilo. Tá certo? Tá. Pois está certo, meus amigos. Obrigado a todos. Dizer que depois tem mais vídeo, mais vídeo. Foi uma resenhazinha aqui com a minha mãe. Mostrar como é que ela está. Porque eu sei que você que está assistindo vídeos comentários com saudade. Gosta também das risadas. Não está saindo as risadas hoje não, mas está melhorando. Aos poucos daqui um dia o sorrisão vai estar a todo vapor, as gargalhadas. Só mandar um abraço para as suas amigas. Rô. Não sei o nome, não me esqueci do nome do Tudinho, mas... Um abraço para Tudinho que eu estou feliz. Ontem eu não estava nem esperando uma amiga minha chegou aqui na maior facilidade. com o Ressor comigo aí até 10 horas do dia. Pronto. E é desse jeito. Pois está certo, meus amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.